O Pequeno Felipe, filho dos nossos amigos Jane e José Cabelo da Stop Car Multimarcas, esteve completando 3 aninhos de vida no último sábado, na presença de amigos e familiares. Ei, chuxa, lelê, oba, eu quero ver essa cidade balançar. Tá mais que certo, ninguém pode duvidar de toda sabedoria de um ditado popular. Quem sabe, sabe, conhece bem, quem pode, pode, se sacode nesse trem. Eu digo rei, rei, ho, ho, eu digo rei, rei, ho, ho. Dá um grito, dá um grito. Chuxa, lelê, chuxa, lelê, oba, eu quero ver essa cidade balançar. Chuxa, lelê, chuxa, lelê, oba, eu quero ver essa cidade balançar. Que canta no chuveiro, tudo mal vai espantar, casamento de viúva, sol e chuva sem parar. Nada se cria, um negócio é copiar, faz um cune da alegria, vem comigo se acabar. É lé, colé, é cré, concré, cai nessa dança com sapato em cada pé. Uma andorinha só não faz verão, outra galera pra cantar o meu refrão. Eu digo rei, rei, ho, ho, eu digo rei, rei, ho, ho. Dá um grito, dá um grito. Chuxa, lelê, chuxa, lelê, oba, eu quero ver essa cidade balançar. Chuxa, lelê, chuxa, lelê, oba, eu quero ver essa cidade balançar. Água mole, pedra dura, vai batendo até furar, quem espera sempre alcança, joelho ou tem que rezar. Em casa de ferreiro, o espeto é de pau, rir é o melhor remédio pra curar o baixo astral. Eu digo rei, rei, ho, ho, eu digo rei, rei, ho, ho. Dá um grito, dá um grito. Chuxa, lelê, chuxa, lelê, oba, eu quero ver essa cidade balançar. Chuxa, lelê, chuxa, lelê, oba, eu quero ver essa cidade balançar. Por detrás do arco-íris, além horizonte Há um mundo encantado feito pra você Onde um sonho colorido mora atrás do monte Quero te levar comigo quando amanhecer Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, chuxa, chuxa, chocolate bate o meu coração Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, chuxa, chuxa, chocolate bate o meu coração O local da festa foi na própria sede da empresa do cabelo, a Stopcar. A decoração da festa estava linda e o tema principal eram os palhaços do patati patatá. E numa casinha de biscoito e de sorvete Você vai me esperar a cada anoitecer Brigadeiro, cocambole e doce de leite É só você tomar cuidado pra não derreter José Cabelo fez seu agradecimento a todos os presentes. Pessoal, obrigado pela presença de todos vocês que estão aqui na festa do meu filho, do Felipe. Agradecendo a presença de todos vocês que estão aí. Meus amigos de Londrina, pessoal de Londrina, pessoal do Senhor Norte. Inclusive o João aqui, o pessoal que está aqui acompanhando a gente. E obrigado a todos vocês, eu vou começar a unção agora. Agradecendo eu, a minha esposa, a Jânia, o Felipe e o Bruno que estão aqui do lado. Vamos agradecer a vocês, a tia que veio de longe, que veio lá do Goiânia. Do Cuiabá pra ver a gente aqui, que estamos aqui acompanhando. O pessoal que veio de fora. E eu só tenho a agradecer a vocês por essa festa maravilhosa. Estou dando aos 3 anos do meu filho, que é a coisa mais linda que eu tenho. Que é a minha esposa, o meu filho, o Bruno que está aqui do meu lado, tá entendendo? Então, considero como se fosse um filho também, tá entendendo? Que a gente acompanha a vida dele no dia a dia, tá? Então, obrigado por estar aqui, por estar acompanhando a gente, no dia a dia da gente. O João que acompanha a gente no dia a dia da gente. E se vocês quiserem ouvir uma musiquinha sertaneira, nós temos aqui um rapaz que canta patacete, entendeu? Entendeu? Agradecer aqui o Marcelo, que é da BB Financeira, a Fabiele, a Líria, que está aqui, entendeu? O pessoal, tá entendendo? Agradecer o meu irmão, a Nena, o Rodão, o Vidal, o pessoal que está aqui, que está acompanhando a gente. E obrigado, Kelly, Luiz Fernando, o Luciano, todo mundo que está agradecendo. Eu agradeço de coração. E estamos aí, vamos curtir a nossa energia beleza. Falou, pessoal? Um abraço. Muita música e alegria, a animação contagiou a todos. E olha que o pessoal é bom de dança. A vida de violeiro, cantar no Brasil inteiro e voltar pro meu Goiás É bom demais, é bom demais, é bom demais A vida de violeiro, cantar no Brasil inteiro e voltar pro meu Goiás Quando saio pra cantar, por esse Brasil afora Levo o Deus no coração e na bagagem a viola Na cidade e no interior, distritos e capitais Fazendo o que a gente ama, mas quando a saudade chama Eu volto pro meu Goiás É bom... Suas corajosas da festa aí, galera! Simba! Obrigada! Aplausos Que saudade, amor Eu quero que não me engano Estou sabendo que na espuma toda linda Você me deixou E aqui dentro meu coração ficou batido Nesta cidade, não vou mais morrer Que bom seria assim, São Paulo? Ou se do lado de Maria? Eu perco o lado do céu, Alguma chave no segundo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar, Um jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver Eu busco as vezes nos detalhes encontrar você O tempo já não passa, só anda pra trás Me perco nessa estrada, não aguento mais Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito só, sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada te conta assim Minha saiba que eu te amo, pra uma noite e dia Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Viaja na manhã, graças aí de noite! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E pela queda velha opinião formada sobre tudo O pequeno Felipe não continha toda a alegria em estar completando Idade Nova Hora dos Parabéns E pela queda velha opinião formada sobre tudo O pequeno Felipe não continha toda a alegria em estar completando Idade Nova Felipe! 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 Felipe, que Deus abençoe você, o papai José, a mamãe Jane, todos os amigos e familiares. E que no próximo ano possamos estar comemorando mais um aniversário como esse. Parabéns!